Lorena? Lorena Martins. Segue no Instagram. Liviamartins. Divulga seu Instagram. Obrigado pessoal. Deus abençoe. Amém. Gente, vocês vão sair no YouTube. No YouTube. TV News, nossa região em foco. Vai lá que vocês vão ver. Tchau. Bom pessoal, aí como você viu no início do vídeo, nos títulos, estamos chegando aqui no bar de Jardim Paraíso, em busca de uma linda praça nessa tarde. Fica conosco. Olá meus amigos do YouTube, tudo bem? Pessoal, estou de volta com mais um vídeo aqui, direto de Luiz Eduardo Magalhães, do oeste da Bahia. Essa vez nós estamos aqui no bairro Jardim Paraíso, gravando mais um excelente vídeo para vocês, como vocês podem perceber aqui. Aqui eu estou na praça, Jardim Paraíso. Eu estou louco? Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Pronto, até nós sabemos o nome da praça é essa. Peço a vocês que curtem nossos vídeos, que deixem seu like. Você que não se inscreveu, inscreva-se para receber os próximos conteúdos. Muito obrigado, meu muito obrigado a cada um de vocês que tem inscrito em nosso canal e tem deixado o seu like. Agradeço a cada um. E vamos com as imagens, pessoal. E vamos com as imagens, pessoal. E vamos com as imagens, pessoal. Vamos fazer algum papo com esse rapazinho. Como é o nome desse rapazinho aí? Esse aqui é o seu bonito, esse aqui é o pinto. Oi! Esse cara é carismático, ó. Oi, Beto! Oi, Beto! Oi! Aê! Legal! E aí, Beto! E aí, Beto! Bom, meus amigos, aí você tá curtindo essas lindas imagens aqui dessa linda praça no bairro Jardim Paraíso. Continue conosco. Esse vídeo tá recheado de lindas imagens. Do começo ao fim, hein? Eu creio que você vai gostar. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Já desde já eu agradeço a cada um de vocês. Ok! Opa! Olá, pessoal! Tudo bem? Olá, pessoal! Filmando aqui, parou o YouTube. Como é que chamam vocês? Meu nome é Lívia. É Lívia? Marta. Pronto! Lorena? Lorena? Lorena Marques. Segue no Insta. Lívia Marques. Arroba Lívia Marques Souza. Marta Silva. Lore Marques 14. Pronto, perfeito pro pessoal deixar o like aí também no canal. Deixa o like. Se inscrever no canal TV News Nossa Região em Foco. Vocês costumam vir aqui? Assinam sem unir notificações. Sim, costumamos direto. Ok, obrigado, viu? Tchau. Tchau, ótima tarde. E aí, ó. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Amém. No YouTube, TV News Nossa Região em Foco. Vai lá que vocês vão ver. Tamo junto. Ei, mano. Pede pro pessoal se inscrever no canal e deixar seu like. Galera, se inscreve no canal e deixa o like, viu? Valeu. Aê. Beleza, meu amigo? Ah, rapaz. Por isso que você sume. Bom, meus amigos, estamos chegando ao final de mais um vídeo. E eu quero agradecer a vocês. Só queria mostrar essa imagem aqui nessa saída aqui da praça. Que fica bem pertinho aqui, ó. Nós estamos girando a câmera. Pra você ver que ela fica bem pertinho da outra praça aqui. Que é a Praça do Avião. Ok? Onde dá acesso àquele aviãozão lá. Que você vê muito bonito. Meu muito obrigado. Meu muito obrigado. Até o próximo conteúdo. Se assim o nosso Pai Celestial permitir. I will be hearing. Tchau.